O que você faria se tivesse começado hoje? Eu iria iniciar aprendendo tráfego pago, ia ficar bom em tráfego, ia me afiliar a algum infoproduto, ou até mesmo vender um produto físico, por começar a botar um capitalzinho, a partir disso já abrir um próximo braço, que era prestar serviço. Tem muita demanda. O afiliado dele é uma escola, né? Você meio que aprende tudo, mas na realidade hoje, criar um infoproduto, ele é tão simples que, se o cara já tiver um conhecimento, eu acho que ele pode já criar o seu próprio infoproduto, até mesmo no modelo de PLR aí, e num repartir comissionamento. Mas produto que é bom mesmo, tem muito que é uma porcaria, mas tem produto que é bom. Tem muita coisa boa. Alguma dica para criar um produto digital? Alguma dica para criar um produto digital? Se você tem alguma habilidade, você acredita que essa habilidade resolva um problema, você consegue ensinar ela, você tem um produto digital pronto na sua mão. Só gravar. Como alavancar as vendas no WhatsApp? Meus anúncios não dão bom. Tem que entender mais mesmo. É difícil falar o que você precisa fazer, só de ver a pergunta, mas é o que a gente está utilizando aqui, é engajamento, WhatsApp, business conectado, chatbot, fazendo a conversão, no último caso, dentro do atendimento humanizado. Qual foi a maior dificuldade que ele encarou no mercado digital? velho, foi acreditar que isso realmente funcionava. Quando eu fiz a primeira venda, eu falei, irmão, fiz a primeira venda, mas esse dinheiro nunca vai ir na minha conta. Eu acho que é muito da cabeça do ser humano mesmo, ele acha que isso não é possível e ele precisa quebrar algumas crenças. A minha dificuldade foi acreditar no mercado. Depois que eu comecei a executar, que eu coloquei o pé lá dentro, parece que abre uma parada, tá ligado? Abre um leque que você consegue entender, você começa a executar, você começa a ver dinheiro, e as coisas estão acontecendo.